Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. A gente tá aqui ó, pra cumprir algumas missões aí da patrulha. Mostrar pra vocês aí como é que funciona, que tá entrando no clã agora e tá um pouco perdido, beleza? Mostrar certinho aí, esse no caso é a patrulha de level 3, beleza? Dá pra você fazer aí a patrulha sozinho, patrulha em dupla, que nem eu tô fazendo aqui com a Nisane, que é uma das líderes aqui do clã, beleza? E também dá pra você fazer aí com 4 pessoas, tá galera? Fica bem mais fácil aí. A gente tá fazendo aqui só pra mostrar pra vocês como é que funciona a patrulha, beleza? Mostrando aí os locais que a gente precisa aí ó, só seguir esse pontinho amarelo no mapa, vai ter esse campo meio que roxo, tá galera? Que a gente vai precisar tá eliminando aí alguns zumbis, fazendo algumas coisas, tá? Eu já vou fazer a eliminação aqui desse urso, beleza? Olha lá, show de bola, agora vamos lá, olha lá, já deu um tiro ali de sniper na cabeça de um, eliminou rapidamente. Esse aqui, vou eliminar ele, olha lá, já era. E vamos seguindo, vamos seguindo. Aqui é pra você poder ganhar ouro aí, bastante coisas, tá? É importante você tá fazendo isso aqui todo dia e é o que acontece. Esse evento aqui, ele sempre aparece às 21 horas, tá? Às 9 horas da noite aí do nosso relógio normal, beleza? Então vamos aqui caçar o próximo alvo. Ó, deixa eu já eliminar esse javali aqui, beleza? Já foi eliminado, ó. Já cumpriu um dos objetivos e apareceu outra marca que é aqui do lado, tá vendo? Ela já marcou ali, ó. Vamos pra lá. Ela tá lá do outro lado, lá. E aqui é o seguinte, ó, não tem segredo, ó. Já fez a eliminação aqui de um. Vamos caçar aqui o canto onde quer. Opa, não é por aqui. Ó lá, deixa eu já eliminar esse urso aqui também, ó. Ah não, ela mandou aqui o sinal, tá vendo esse apito? No mapa ele mostra o cantinho verde aonde a gente precisa ir. Então ela encontrou o objetivo que a gente precisa, ó. Tá vendo? É ativar aquele painel ali, ó. Eu vou subir aqui. Show. Ó lá, já vou ativar o painel e vai concluir a missão, beleza? Então esses são os procedimentos que você precisa fazer aí, tá? Na descrição do vídeo vai tá o link do canal do grupo do WhatsApp aí pra você poder tá entrando. Pra você entrar no clã aqui, o clã já tá cheio, já tá com 100 pessoas. Mas só que a gente vai liberando vaga aí conforme vocês vão mandando solicitação aí, beleza? Então eu vou voltar aqui pro centro, né? Pra gente poder chegar mais rápido aí o próximo objetivo. Então vamos lá, ó. Ela já tá esperando ali, ó. Às vezes eu fico um pouco lento, tá, cadrão? Ela já tá bem mais... Já faz isso há muito tempo, né? Já joga bastante tempo, então já tá bem mais acostumada aí, no caso, fazendo as missões, beleza? Então vamos lá pro próximo objetivo, ó. Ela já marcou ali. Muito legal mesmo, tá, galera? Pra gente poder fazer aí, ganhar bastante pontos aí de clã. Ó, já tá quase chegando aqui no objetivo. Ó, já tem outro... Outro integrante ali do clã fazendo patrulha também. Mas só que tão fazendo outra, né? Dá pra você montar vários times ali, tá? Esses zumbis aí eu vou deixar... Vou nem atirar neles, ó. Tem alguns carinhas que vem... É boot, né? Que vem correndo atrás da gente. Mas é só deixar ali pra trás e vamos seguir pra cumprir o objetivo ali, ó. Estamos chegando próximo do local que tá demarcado ali, ó. É pra gente eliminar aquele boss... Aquele mini-boss ali, né? Então já vamos lá, ó. Ela já vai com a arma super poderosa ali, né? Matando. E eu com a minha user aqui. Vou ver se eu compro uma melhor. Já vou marcar o ponto aqui novamente, ó. Pode ver que já mudou o local. Eu vou marcar aqui na cidade de novo. Pra poder chegar mais rápido. Ó lá, show de bola. Já estamos aqui, ó. Agora, pera aí. Pra onde que é? É pra cá, ó. Ela já foi na frente também. Beleza? E não tem segredo, tá, galera? Bem fácil mesmo. Muito de boa. A câmera ali de cima pode estar um pouquinho atrasada, mas não tem problema. É só mostrando... É pra mostrar a tela dela também. Beleza? Mostrando o que eu tô fazendo ali e o que ela tá fazendo também, tá, galera? A gente precisa eliminar esse mini-boss aqui, ó. Opa, tô errando tipo pra dedéu aqui. Ixi, ele atualizou. Aí, quando ele foi lá pra frente ali, ó. Deixa eu meter bala com ele aqui, ó. Já era eliminado também. Já tem o javali ali, mas eu vou deixar ele pra trás. E o que acontece? Agora a gente precisa ir lá pra linha do trem, ó. Primeiro eu vou vir pra cá. Só que o que acontece, ó. É, não tá indo, não tá dando pra ir. Acho que é porque o javali tá me atacando aqui, ó. Beleza? Eu tô fazendo uma dublagem aqui e na hora eu não entendi porque eu não tava conseguindo ir lá pro trem, tá? Então o javali ali veio correndo atrás da gente, até na cidade aqui, ó. O melhor local era ter ido até no trem, tá, galera? Tô indo pra lá andando, só que... Olha lá, não dá pra ir por conta do javali. Ele tá bem aqui do meu lado, ó. Deixa eu já... Cadê ele, ó? Tá vendo? Agora que eu fui ver ele, ó. Tô vendo ele me acertando aqui. Ele veio até na camp aqui atrás, ó. Aí você não consegue se teletransportar se tiver um zumbi ou algum animal te atacando, beleza? Então já foi eliminado, agora eu vou fazer lá o percurso até o trem ali, pra chegar mais próximo. Ela tá esperando lá já faz um tempo já, né? Beleza? Chegou aqui, ó. Agora vamos lá pro ponto demarcado. Tá lá na frente já esperando. Tem outro integrante do clã também lá, fazendo a missão dele. Olha lá, é esse daqui que a gente precisa eliminar. Errei uns tiros ali, ela já... Olha lá, eu atirei até no chão, mas só que de sniper ali ela já acertou de longe e cumpriu eu o objetivo, beleza? Agora eu vou voltar lá pra camp. Cadê? É, vou marcar aqui a camp, ó. E chegou aqui, é só você pegar o prêmio com esse carinha que está ali, tá galera, ó. Você vai clicar nele. Vai vir nessa segunda opção, ó. Pegar os itens ali. Você vai ganhar a sua pontuação, beleza? Então concluiu aí a patrulha. Você já vai conseguir bastante itens aí, beleza? Se tiver alguma dúvida aí, é só deixar nos comentários ou entrar no grupo do WhatsApp aí, beleza? Deixa sua avaliação no vídeo, se inscreva no canal e te espero aí no próximo vídeo. Falou! Tchau!